ele pegou o carro sozinho tirou da garagem que ela foi ele tirou o carro sozinho da garagem se ela mandar 60 Hertz como é que ela foi dela morro no no capô do carro quebrou a pintura e raiva aí ó esse bagulho que não pode mano aí tipo mano é foda aí eu liguei para ele saiu de carro tirou da garagem ia sair se ela não para menina ele ia embora tá ligado aí tipo eu liguei para ele bateu a real fiquei meia hora conversando com ele agora tá liso quem é teu amigo mano ó quem é teu amigo tu sabe quem é de verdade pô é John que é o bem para tu mas eu comecei a falar uma parte de coisa e ele falou aham aí aí quando foi no outro dia eu falei da puta atirando onda lá no discord lá com o ceró com os meninos da minha cara eu falei ah viado pera aí pô a minha ciência tá estranha ainda não sabia dessa não eu fiquei sabendo eu sei tanta coisa John vai trocar ideia ainda 70 coisa você nem sabe ele nem é nem chega em mim entendeu mas chega em mim não é vou te contar hoje quando eu vou te atualizar me atualize atualizar irmão é que você tá tipo tá tá vivendo aí a gente tá deixando você viver não pô não pô tô vivendo mas amanhã tem uma reunião para ele tá ligado ele ganhar talvez milhões tipo o meu viver é eu pensando no dinheiro para ele ganhar dinheiro caralho e aí